Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Filho 22, modo carreira jogador aqui, galera. No episódio de hoje, como vocês estão vendo, a gente vai ter um clássico contra o Real Madrid. Porém, o primeiro jogo aí vai ser contra o Almeria. Bora treinar uns pênaltis aqui, guys. Vamos ver se nós está precisando uns pênaltis. Nossa, batemos bem. E olha nós aí, galera, nas embaixadinhas, aqui na casa do Almeria. Estamos a artilheira da La Liga, estádio do Almeria, guys. Mas num estádio bem diferenciado, né? Vocês viram ali o gol com uma textura diferente do estádio também, né? Rola a bola, tá valendo, guys. Primeiro jogo do episódio de hoje. Será que vamos ganhar ou perder? Já comenta aí. Tocou, batemos de fora mesmo. Grande defesa do goleiro, primeira chance que tivemos aí. Bola com nós aqui, dominamos, tiramos. Vamos mandar entrar na área, estamos entrando. Grande jogada, deixamos achar o pênalti. E é nós que vai bater o pênalti. Vambora, guys. É, gente, cobrador oficial de pênalti do Barça. Que da hora. Vambora. Batei aqui no cantinho. Partimos, batemos, não é possível. Bola do Barça agora chegando, guys. Abrimos, batemos de fora, olha o gol. Ai, que defesa do goleiro de novo. Mano, é o jogo de um time só, né? Mas olha o time da Almeida e agora. Quem sabe a Zebra. Eles estão chegando, tentaram o toque. Foi interceptado. Pidima atrás e ele tocou. Grande drible em nós. Deixamos na saudade. Vizemos a fila, a bola ainda continua. Tocamos atrás. Não deu certo. Bola com nós. Troca de passes, bateu, olha o gol. Que golaço. Temos assistência, galera. Uma linda batida, galera. Acertou. Eu diria que esse foi um primeiro tempo injusto, né, galera? Por tudo que a gente criou, a gente devia estar com o placar bem maior. Olha a bola agora na frente do Almeria, guys. Boa travada, Barça. Olha o Almeria chegando agora, guys. Tem que parar eles. Eles podem empatar. Tira de lá. Boa, Barça. Ferran tá com ela. E ali, ó, galera. Próximo encontro. Barcelona contra Real Madrid. O clássico, guys. Pedimos por trás. Já tiramos o primeiro na saudade. O segundo também. Invadimara. Fomos pro chão e nada de falta. Faz uma perna em cima da bola. Dando aquela gingadinha. Invadimara. Deixamos no chão. Tribulamos mais um. Olha o golaço. Soltou. Vai. Olha o gol. Saiu. Vamos. A gente tava merecendo, guys. Aí a torcida do Barça. Que linda, guys. Era pra ser um golaço aí, ó. Nessa jogada que a gente foi driblando no mundo. A gente bateu de pé esquerdo. Na sobra ali no rebote. A gente conseguiu colocar pra dentro. Entre as pernas, né, galera? Olha lá. Golaço. Bora. Tá ali. Recebemos ela aqui do lado. Gingamos. Entramos. Soltamos uma bomba de fora. Ai, pra fora. Achei que ia ser um golaço esse agora, guys. Olha isso. Batemos bem, guys, nela. Nossa, passou perto. Pra matar o jogo pode ser recebendo por trás. Tocamos. Ele devolveu. A gente soltou a bomba. É isso, guys. Uma vitória aí. 2x0. Indicados aí a melhores do mês, guys. E tá aqui, ó. Ritmo intenso. Temos 15 gols, galera. Em 11 partidas. E temos uma projeção de 51 gols na temporada. O Arsenal quer o Ancuncu pro meio, guys. Chegou a hora que eu queria, galera. O El Clásico. Barça contra o Real Madrid. Bora, galera. Hoje, todo mundo ligado na TV, galera. Tá nóis aí na embaixadinha, guys. Tem jogão hoje. Vambora. Aí, ó. O Vini também já com o Rodrigo, com o The Light. No aquecimento, jogadores do Real Madrid. Vai ser um jogão. Aí, no Camp Nou, galera. Vai ser o jogo. Olha lá os torcedores. Já dá pra dar uma visão. Jogão. Todo mundo ligado pra assistir esse clássico de hoje. Barcelona contra o Real Madrid, galera. Aqui no Camp Nou. Olha os torcedores aí do Barça. Temos entrando aí e vambora. A saída vai ser pro time do Barça. Apita o árbitro. Tá rolando a bola. É o clássico. Troca de passes do Barça agora já pra começar o jogo. Tocamos lindo pro Chimini. Pedimos por cima. Quem sabe? Nossa senhora, ele tirou de lá a primeira chance. Olha o time do Real Madrid agora. Tentando chegar. Boa, travada. Real Madrid cheio de brasileiros, né, galera? Rodrigo, Vinícius Júnior, Casemiro pelo meio. Tá aí o Real Madrid vindo pra cima com o Rodrigo. Tem que tirar. Bateu. Olha o gol. Boa defesa, Ter Stegen. Olha o Ancelotti, galera. Olha a defesa do Ter Stegen, galera. No chifre do Rodrigo, mano. Linda defesa. Tá vindo o Vini agora, guys. Tem que parar. Bateu. Boa. Ter Stegen fica com ela. Recebemos aqui. Galera, colocamos já na frente. Tiramos. Que grande jogada. A gente tentava e é falta. Bola do Barça agora pelo meio com nós. Levantamos ela. Tiramos. Deixamos. Grande toque. Vambora. Pedimos por cima. Olha o gol. Vai sair. Ai, não é possível. Ah, tava impedido já. Tava impedimento já. Recebemos pelo meio. Deixamos ela passar de calcanhar. A galera curtiu. Bela bola passada do Barça. Pedimos embaixo. Foi um puxão. Real Madrid com ela agora, galera. Tentando montar um ataque. E tão vindo pra frente. Bateu de cabeça. Ter Stegen pega ela. Olha a bola agora do Real Madrid, guys. Eles vão chegar. O Nunes. Tira de lá. Boa. Vai ter que brigar na cabeça. Nossa, levamos ali uma. Mas não foi nada demais. Aparentemente colocou na frente. Vamos correr nela. Bora. Conseguimos ganhar ela. Colocamos na frente. Tamo brigando. Ih, não deu. Briga por ela. Vai, Barça. Final de primeiro tempo. Zero a zero para o Real Madrid Barcelona. A galera no clássico até agora. Estamos aí conversando com o Ter Stegen, guys. Olha a bola, galera. No segundo tempo. A bola é do Barça agora. Pedimos na frente essa bola. O Barcelona sai na frente no El Clássico. Barcelona, um. É o Madrid, zero. Olha nós aí, galera. Chegando a 16, 12. 12 partidas pela La Liga. Olha a bola agora do Barça. Enfiada ali na bola. Por cima. Ele preferiu atrás com o Noz. A gente entrou e invadiu a área. Vai sair o golaço. Ai, foi um travado na hora da batida. Quase. E vem escanteio para o Barça. Ele tocou curto aqui atrás. A gente pedala, não conseguiu. Manteve. Abriu. Vai sair o gol. Ai. Briga. Vem. O que é isso? Ele paralisou ali. Foi mão, guys. Não queria falar nada, mas queria pedir ele para o zagueiro do Real Madrid fechar as pernas. Porque a gente ficou entre as pernas dele, guys. Haha. Olha o Barça chegando agora, guys. Estamos com ela aqui. Entramos na área. Beijo em gama, abriu um batemora. Golaço. Para matar o jogo, mano. Gênio. Que golaço. Gol. Uma obra adiante. Uma pintura. O artilheiro do campeonato espanhol. Silêncio da torcida merengue. Protestos. A torcida madridista está boquinha aberta. Barcelona 2 a 0. Esse segundo tempo, o Barcelona veio para se impor mesmo, né, galera? Olha a bola que a gente enfiou. Ela passou. E está chegando o time do Barça. Na cara do gol. Parou. Tocou. É goleada do Barça. Toca a música. Gol. 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 Um placar histórico. E o Barcelona vai fazendo história. Vai metendo 3 a 0 no Real Madrid. Silêncio da torcida merengue. Está aí, ó. É o dia do Real Madrid. Lamenta a oportunidade perdida, assim como todos os madridistas. Que lance. É o dia do Barcelona. Ah, que maravilha. Recebemos 10 pontos aí na nota. Até aqui, ó. Match faz 3 contra o Real Madrid. Fui eleito de novo o melhor jogador do mês. Bora, guys. Olha nós aí, ó. Na embaixadinha. Marcamos 3 gols no último jogo. A gente está falando da nossa atuação no Clássico. Barcelona contra o Sport no jogo de bola. No primeiro jogo contra o Sport pela UEFA, a gente ganhou por 1 a 0. E aí os torcedores do Barça já querendo um desempenho bom igual foi no último jogo contra o Real Madrid. Vambora. Apito o árbitro. Rola a bola. Vamos. Proximo para os 45 minutos de jogo. Recebemos. Viramos, batemos. Ai, na mão do goleiro a primeira chance. E que journey nós, guys. Que da hora, mano. Roubamos a bola aqui, galera. Voltamos para marcar, guys. Porque o Sport estava segurando ela um monte. E agora a gente vai tentar levar a touca muito de calcanhar. Aquela toque. O time mini passou. O Sport agora tentando chegar, guys. Abriu o placar. Boa, travada. Viu nós. Tribulamos. Olha o toque lindo que a gente encaixa no Ferran. Vem. Olha o Sport chegando, guys. Tem que parar eles. Boa. Olha a bola agora do Sport. Ele teve a chance aí. O Giovani. Giovani. Nossa, eu tinha ali do Johnny Van, velho. Conseguimos vencer. Mas vai sobrar para o time do Sport. Brigamos de humano. A nossa jogada na defesa. Esse jogo está muito bom. A gente está desarmando muito a bola. E olha que não é o nosso forte. Já colocamos na frente agora. Quem sabe. Bora. Passando para a defesa. Agora o golaço. Vai entrando. Goool. É do Barcelona. Temos aí, guys. Três gols em quatro partidas já nessa UEFA. E alcançamos o número de Rivaldo com 31 gols agora. E agora temos só o Neymar na nossa frente, galera. Olha a bola na Munster Stegen. Olha a gente livre aqui. Não pode deixar a gente com liberdade, Sport. Senão vocês vão tomar. Já levantamos a bola. Que grande jogada nossa. Vamos embora. Tiramos mais um. Aí a gente foi. Forçou demais. Pela bola roubada. A gente já enfiou no Ferran. O Ferran está levando ela. Ele devolveu. Tocamos. Lindo. Toca no gol. Nossa, que assistência, mano. Para ser o segundo gol no último minuto dos primeiros tempos. Olha essa jogada. A gente com o Ferran de primeira para nós. E olha nós. Caramba, o jeito que a gente ajustou nosso corpo junto. Toc, guys. Ele chegou batendo só. Que golaço. É 2 a 0 para o Barça em cima do Sporting. Vamos embora. Ape do árbitro. Rola a bola. Vamos para os 45 minutos decisivos. Olha o Toc aqui, Z1, guys. Sem tomar conhecimento do nosso marcador. Ele deixou para nós. A gente já passou no meio de dois. Fizemos a fila, guys. Na nossa jogada característica. Que vai sair driblando todo mundo. Tiramos. Ai, a gente tentou entre as pernas. E olha o Sporting. Boa bola no Dahoud. Volou. Gol. O time do Sporting agora chegou muito bem. Olha lá. Na troca de passes. E se o Sporting quer ter chances, é isso que tem que fazer. Tem que vir para cima, né, guys. Golaço do Sporting na troca de passes coletivo, né. Um gol muito lindo coletivo, guys, agora. Olha isso. Sem chance para o Ter Stegen, guys. É isso. Golaço. Olha o time do Sporting chegando. Pode ser um empate agora. O Barça pressiona. Boa. Olha a bola agora. O Sporting, guys. Colocaram na frente. Saiu. Ter Stegen nela para salvar. E um Barcelona muito discreto nesse segundo tempo. Olha o Sporting chegando. Bateram. Para fora. Vamos com ela aqui. Já tocamos. Olha a bola por cima agora o Dembélé. Pode meter o gol. Enfiou. Bela bola enfiada do Dembélé. Olha a bola. Para cortar na hora. De papo levanta os braços o árbitro. A Mad Mark e Barça vence o Sporting pela UEFA. Fomos convocados pela seleção brasileira. Lá no Brasil o campeonato brasileiro acabou e o Atlético Paranaense foi o campeão com 47 pontos. Segue o líder no campeonato espanhol. O Barcelona com 34 isolado. O segundo e terceiro colocado são o Atlético de Madrid e o Getafe que estão com 25. E a maior é a Madrid. Olha isso. Está com 22 pontos só fora do top 4. Bom, galera. Mas esse episódio vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido de coração. Se você curtiu, não esquece de deixar aqui seu like e se inscrever para não perder os próximos episódios. Valeu, falou e fui!